E aí galera, beleza? Sou o professor Eric Scarios e vou falar um pouquinho aqui pra vocês o que a gente vai estar tratando no curso intensivo A primeira parte é a criação de uma performance Como que a gente faria isso? A gente vai ter que criar vários timbres depois mapeá-los no teclado pra poder dar o resultado final Vou usar aqui um exemplo da música The Final Countdown Então o primeiro exemplo dela seria o efeito Essa é a explosão que tem no começo da música O próximo é uma das bases E o outro efeito é o do Pit Band Aqui eu usei a programação do Pit Band Pra quando ele... Quando eu tocar a nota ele vai acionar sozinho Pra que eu não tenha que usar mais de um dedo pra fazer isso Esses timbres, sozinhos Às vezes parecem irrelevantes Mas na hora que a gente for juntar todos e mapeá-los no teclado Vocês vão ver Eles são fundamentais Dentro da base eu acrescentei um pad Pra segurar um pouco mais a música Na mão direita eu tenho os metais e acrescentei um lead Então vamos ver agora essa introdução tocada na íntegra Tchau Tchau Além dos timbres, a escolha do efeito é muito importante Então a gente também vai estar trabalhando isso em aula, beleza?